A Secretaria da Administração Penitenciária está com inscrições abertas para 256 vagas em diversos cargos. As ofertas são para as áreas operacional e da saúde. As inscrições haviam sido suspensas para a retirada do cargo de médico. Um novo concurso para o cargo ainda está sendo estudado. Somente serão excluídos do edital os cargos de médico, médico ginecologista, médico clínico geral e médico psiquiatra. Os demais cargos não vão sofrer alteração. Poderá participar do concurso quem tiver desde ensino fundamental ao superior. As remunerações variam de R$ 1.335 a R$ 2.752. Os valores incluem adicional de insalubridade de R$ 436, exceto para o cargo de engenheiro. As inscrições podem ser realizadas até dia 31 de outubro pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para auxiliar de enfermagem, 40 para cargos de nível médio e 65 para cargos de nível superior. As provas objetivas estão marcadas para 4 de dezembro. O concurso deve ser homologado para a área de saúde, que é uma fase única, em março de 2012. E oficial operacional, junho de 2012. A partir dessa homologação, as nomeações podem ocorrer. Além desse concurso com inscrições abertas, a Secretaria da Administração Penitenciária fará uma seleção para mil vagas de agente de escolta e vigilância e 100 vagas para agente de segurança penitenciária. Essas vagas já foram autorizadas pelo governador Geraldo Alckmin. E agora, só resta saber se essas vagas serão oferecidas de uma única vez. Os editais vão ser publicados juntos e isso deve acontecer a partir de outubro desse ano. Já foi definida a organizadora do concurso, a empresa que vai organizar o concurso para os dois cargos? Não, ainda não. Na verdade, vai ser encaminhado um projeto básico a três empresas. Aí, nós recebendo as três propostas, a gente fica com a de menor preço. E essas vagas, elas vão ser oferecidas para todo o Estado? O candidato vai poder escolher qual a cidade, qual a unidade penitenciária que ele vai querer trabalhar? O concurso é realizado em âmbito estadual, então é uma lista única de classificação. E eles podem ser, trabalhar onde houver necessidade na época da nomeação, qualquer unidade da secretaria. No último concurso para o cargo de agente de escolta e vigilância, que aconteceu em 2008, as pessoas que foram aprovadas trabalhavam na parte de vigilância de muralha. No caso desse novo concurso, eles continuam na muralha? Eles vão ter outra função? Eles continuam na muralha e, além disso, eles vão começar a fazer a escolta dos presos, que atualmente é feita pela polícia militar. Gradativamente, a nossa secretaria vai estar assumindo a escolta também. E esse concurso, ele vai ter alguma novidade com relação ao processo seletivo? Tem. Para o agente de segurança penitenciária, agora também vai ter a prova de condicionamento físico, que antes não tinha. E para o agente de escolta e vigilância penitenciária, a diferença vai ser da carteira de habilitação, da necessidade da carteira de habilitação. No caso, então, do exame físico, no que consiste esse exame físico? Quais são os exercícios que eles têm que executar? Flexão, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos, para os dois cargos. E agora, esse pessoal que for aprovado e que passar no concurso, quando que eles devem ser nomeados? O concurso demora, no mínimo, um ano e meio para ser realizado. Então, a nomeação ocorre a partir da homologação, que deve ocorrer em 2013. Agora sim, há chances de serem chamados, de serem contratados mais profissionais, mais agentes de vigilância e mais agentes de segurança do que as vagas oferecidas no edital? Há chances, sim. Até no último concurso de agentes de segurança penitenciária, que foi aberto em 2009, foram oferecidas 150 vagas. Até a presente data já foram nomeados 1.255, porque conforme vão, nós vamos solicitando novas autorizações durante a validade do concurso. Tem ainda também um projeto de expansão da administração penitenciária, né? Estão sendo construídas e planejadas mais unidades prisionais. Quais são as perspectivas de ampliação? Quantas unidades prisionais devem ser construídas aí no futuro? Então, cinco unidades já foram entregues, nós temos 11 unidades em construção e mais 33 que estão em projeto. Certo. Então, quando vocês decidiram o número de vagas a serem oferecidas nesses concursos, vocês já tinham esses números em mente? Ou seja, já chamaram gente suficiente para suprir essas novas penitenciárias? Ou tem a possibilidade ainda de chamar mais gente por conta disso? Não, tem sim. A gente solicita uma quantidade de vagas para a abertura do concurso público e durante a vigência do concurso nós vamos solicitando novas autorizações para poder suprir todas as necessidades. Inclusive dessas unidades que têm previsão de inauguração. Ou seja, tem perspectiva de chamar a gente também pelas aposentadorias, pelas novas unidades e até pela tendência da própria administração penitenciária em concursos anteriores. Isso, tem a reposição dos que se aposentam, exonerações que ocorrem, também tem isso. O concurso para a gente será destinado apenas para homens. Para concorrer é preciso ter, no mínimo, o ensino médio completo. Os salários atuais devem ser reajustados em 27% até 2012, quando os aprovados deverão ser nomeados. Nessa época, o agente de escolta deverá ganhar 2.115 reais e o de segurança até 2.642 reais. O projeto de reajuste está em votação na Assembleia Legislativa. É importante dizer que os candidatos que pretendem se inscrever para o concurso de agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária, que as provas vão ser em datas separadas. Apesar dos dois serem compostos de quatro fases, as provas vão ser sempre em datas separadas. Ou seja, quem quiser pode prestar os dois concursos sem problema nenhum. Pode, pode sim. E aí Legenda por Sônia Ruberti